Red tá envolvido, negro não pode É a ronda, rap sem alma é que nem placebo A gente até engole, mas não dá onda Red tá envolvido, negro não pode É a ronda, rap sem alma é que nem placebo A gente até engole, mas não dá onda Escrevo pra me sentir livre, irmão Por egoísmo, quase que por obrigação Pra dizer tudo bom, por desabafo também Aqui não basta ser doendo, tem que ser bom Tô na laricatia, dessa que é limpada Embarabita, fortalecendo a vagabungagem A atividade máxima, ainda é cego Dá pra resolver uns trampos pelo celular Implacável como o vento, eles são lento Rap né com vento, mente ligada Venenosa levada, dizer isso hoje não estragará nada Que já não esteja podre há muito tempo Eu e eu a sós, inimigo dos tira Soltando a voz, calores e dores em cada rima E se toda vitória forjada Sejamos nós, os autores da maior mentira Não existe, não dá Já escolhi meu lado Tô com os maninho do lado Com o fino apertado Às vezes a gente tem que atirar O tripulante ao mar Pra salvar o destino do barco Caguei pra sua faminha Pro seu status Me amarra É pelo orgulho daquilo que faço Persistir é pouco É mais do mesmo Persista ao extremo e aumente suas chances de êxito Rete tá envolvido, negro num fute Ah, é a ronda Rete sem alma é que nem placebo A gente até engole Mas não dá onda Rete tá envolvido, negro num fute Ah, é a ronda Rete sem alma é que nem placebo A gente até engole Mas não dá onda Sincrone no microfone Piquitone e montana Na luta, ataque letal Como uma abelha africana Levada e esparizana Decepa, puta paisana Cobrar quem tá devendo Igual máfia siciliana Lobo se veste de ovelha Vacila ou não engana Tira o sono dos pipoca Igual coca boliviana Claro que eu quero grana Mas sem vender meu valor Cansei de ouvir tanta besteira Resolvi tocar o terror Só quem não abandonou Segue a luta em cada flow Pico gela quando escuta A favela grita rou Não acabou Nós tamo apenas no começo Chega com o cachê do show Mas meu caráter não tem preço Combatente Sobrevivo do Vietnã Sou de onde a vaidade Fabrica mais talibã Papo reto Dialeto concreto Que nem cimento Com ret no fechamento Show não lápido talento A massa pede sucesso Mas trago conhecimento Desquecem o compromisso Escrevendo sem sentimento Mente vazia Que lota bilheteria No mercado que premia Poeta sem poesia Sintonia Na seda que cede a brisa Escrevo enquanto queimo Que os verme não legaliza Revolta é precisa Avisa mano que eu não vou correr Se não sabe sua missão Melhor rever o seu viver Rete tá envolvido Nego num fute É a ronda Rete sem alma É que nem placebo A gente até engole Mas não dá onda Rete tá envolvido Nego num fute É a ronda Rete sem alma É que nem placebo A gente até engole Mas nunca onda Rete sem alma A gente até engole A gente até engole A gente até engole